Vamos seguir aqui com o nosso programa? Deixa eu conversar com o nosso convidado de hoje. Gente, eu estou recebendo aqui no estúdio o nosso amigo jornalista Lúcio Flávio Lundin. Ele vem para participar aqui do Encontro de Leitores do Sertão Central. E ele vai lançar duas obras e ele vai contar para a gente quais são essas obras a partir de agora. Lúcio, seja muito bem-vindo, muito boa tarde já, né? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradecido e muito honrado de estar aqui com grandes comunicadores, jornalistas. Muito feliz estar aqui em Xerambi. Lúcio, antes de falar do evento, você também é de Xerambi, não é? Sim, nasci aqui, 93, 30 anos esse ano. E aí com alegria agora volto para... Moro em Fortaleza, né? E volto para lançar dois livros que eu acho que dialogam bastante também com a cidade, assim, sobretudo o segundo. Você vem para participar do Encontro de Leitores, não é isso? Exatamente. Sétimo Encontro que este ano chega em Xerambi, né? Então já é um... A casa foi reinaugurada no passado, né? Então o Encontro de Leitores vem para a Xerambi este ano com muita alegria. E como foi que a escrita apareceu, assim, na sua vida? Sempre, como o ar que se respira, assim. A ideia de escrever nas festas da família, fazer as pequenas homenagens, a elaboração de narrativas, assim. Então isso foi muito forte. E eu acho que cada vez mais a palavra, sobretudo nesse tempo de fake news, de desinformação, de um empoderamento às vezes equivocado e que todo mundo pode comunicar, a palavra tem que ter o seu poder resgatado. Então, tanto a comunicação quanto a literatura e outras áreas que trabalham com isso têm esse papel fundamental, que é político na sociedade também. É importante. E, assim, para um jornalista, a escrita é fundamental, né? Faz parte do processo da labuta, do trabalho. E como é que a gente quer escrever especificamente uma obra literária? É diferente desse gênero jornalístico? E como é que você chegou à linha daquilo que você vai apresentar hoje lá no... Então, a gente estava falando, antes de entrarmos no ar, sobre essa pressa dos veículos de imprensa, nas multiplataformas. Então, essa é a primeira diferença. A literatura é filha do tempo. Ela é irmã do tempo. Então, esse primeiro livro, que é o Corpo de Conto, é a minha dissertação de mestrado transformada em livro. Eu passo no editado da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, num eixo chamado Pesquisa e Memória, e eu investigo aqui a obra da escritora cearense Tércia Montenegro. O segundo livro demorou oito anos para ser produzido. Então, isso já é um grande ponto. Então, a ideia da antepressa. E isso é também algo que eu acho que interessa muito ao público como leitores. A literatura é essa possibilidade de você, de ser sua companhia, de aquilo se desdobrar, de você reler, voltar. A gente dificilmente rever filmes, rever séries, até porque é uma nova a cada dia e você não tem mais tempo. O livro é um outro convite. Pela forma de ele ser construído e também lido, há ali um momento, uma estrutura, um modus operandi, de morosidade. E, em tudo isso, há uma construção imagética e também visual da palavra. E eu acho que também isso vai incentivando, nesses momentos de maior pressa e velocidade, como no jornalismo, ou como nas redes sociais, em qualquer outra profissão. Então, a literatura acaba sendo uma bagagem, um repertório construído a longo prazo para situações a curto prazo. Pois é. E acaba sendo um grande divisor de águas também do trabalho e aquilo que você pensa como um projeto pessoal, ou como aquele que você tem vontade realmente de descrever, né? Eu também, assim, o trabalho me fez, eu gosto muito de descrever e gosto muito, na verdade, eu gosto muito de ouvir histórias, sabe? Esse é do grupo de leituras, é isso? Pois é. Eu faço parte do grupo de leituras do IFANAC e a gente tem essa... O grupo de leituras também tem me ajudado muito a entender muitas coisas, sabe? Sobretudo o Brasil profundo, o Brasil de dentro. A gente tem a marca de ler esses livros justamente que falam sobre essa trajetória marcada, infelizmente, pela dureza da vida do Brasil, mas, sobretudo, de escrever sobre histórias, sabe? Eu gosto muito de ouvir histórias, assim. E aqui no programa eu gosto muito de contar muitas histórias. E isso acaba incentivando na formação da sua escrita. E eu queria entender o que é que te motivou a escrever, né? O que é que te motiva a escrever? Eu posso falar, por exemplo, acho que cada projeto tem um desejo particular, né? Esse meu romance, né? O romance que a gente chama é uma narrativa longa em capítulos. Chama Salve, Rainha! A história de um garoto de Uruquê, Kixaramubim, que vai brincar quadrilha, mas ele vai fazer uma transgressão, ele vai viver o papel feminino na quadrilha, né? Por exemplo, porque a gente percebe hoje que a figura da rainha, ela é mais importante do que a da noiva, até, né? Então, ele vai viver esse sonho percorrendo o Ceará e o Brasil, porque hoje o Ceará exporta isso, né? Os quadrilheiros hoje, por exemplo, têm carteira assinada. Então, é uma profissionalização, é uma linguagem artística. E, no meio de tudo isso, além dessa característica importante desses artistas, me chamou e chamou muita atenção as nossas chacinas. Então, eu vivi em Fortaleza, vivia num bairro chamado Barroso, a minha em direita aconteceu a chacina do Curió, que acabou de ter mais um julgamento, né? E, ao meu lado esquerdo, a chacina do Forró do Gago, numa casa de show de forró. E a gente está vendo agora, para o Ceará, isso voltando, né? Na Bahia, a Bahia está um caos, calcaia, já são 12 mortos em alguns dias. Então, o Ceará virou um lugar em que o crime se estabeleceu como um poder paralelo completo, né? E há pessoas morrendo nisso. Então, o que me interessa é pensar. É como... Porque isso já é história, né? Essa chacina, por exemplo, do Curió é a maior chacina do estado do Ceará. E a gente, às vezes, acaba se desumanizando, né? Como se esperasse que... Vê o número de mortos, a gente vira número, né? A pandemia mostrou muito isso para a gente, né? Quando morreram 4 mil pessoas, a gente já não prestava mais atenção, né? Mas cada pessoa ali é uma vida. Então, a palavra surge também aí para dizer que existiu e existe uma vida, uma trajetória, uma família, um luto, né? Inclusive para fazer valer a dignidade dessas pessoas. Porque a primeira coisa que é morta também, após o corpo, é a reputação. Então, morreu porque era bandido, porque morava naquele bairro, né? Ou então não tem uma repercussão porque mora no sertão ou não mora na capital. Então, assim, a nossa narrativa é a narrativa de quem fica para fazer valer a pena e dignizar. Então, nesse sentido também, esses centros de cultura, né? Como a Casa de Saber e Sagaderaldo, em Quixadá, a gente não considera que em Quixarambim são fundamentais. Porque eles descentralizam o poder. Eu gosto muito de dizer, quando eu venho para cá, em Quixadá e para cá, que quem vem para cá não é quem não veio para a Fortaleza, que conseguiu vir. Não, quem vem para cá é artistas de ponta, né? Acho que está entrando aqui no estúdio, daqui a pouquinho, Rafael Lima Verde, Marquinho Zabu, uma galera incrível das artes visuais, assim. Então, vem... Amanhã temos a superintendente da Biblioteca Estadual de Ceará. Então, pessoas que são importantíssimas, assim. Então, e para o sentido oposto também. Tanto para trazer, gente, como para levar daqui para lá. Então, eu acho que esse intercâmbio é fundamental. Perfeitamente. E hoje você vai estar na programação da casa. Hoje você vai lançar os seus livros e vai participar de uma roda de conversa lá na casa. Espaço aberto para você convidar a nossa audiência. Que bom, exatamente. Hoje, a partir das 18h30, a gente vai conversar sobre este livro, Corpo de Conto, Anatomia Provisória de Tessia Montenegro, e também o Salve Rainha, que é um romance, os dois lançados esse ano, quentinhos. E eu vou ter a alegria de ter a mediação do Bruno Paulinho, que é um escritor da cidade, professor também. Vai ser bem bacana. E amanhã tem programação, tem roda de conversa. Hoje está tendo a oficina de cordel também à tarde. Amanhã, às 9h, temos um bairro na casa, tem DJ tocando. Então, vai ser bem bacana. A gente espera todos vocês. Então, você não pode perder hoje na casa de doutor Conselheiro a partir das 18h30, não é? 18h30, exatamente. A partir das 18h30, você vai acompanhar o lançamento do livro do nosso convidado, do amigo Lúcio, e você também vai acompanhar. O sábado vai estar bem recheado de programação lá na casa, tá? Até a noite vai ter atividades, vai ter show com o DJ, vai ter também as rodas de conversa do encontro de leitores, que é muito legal. E eu valorizo muito esses encontros, Lúcio, porque os grupos de leitura, os encontros, as rodas de conversa, porque isso faz potencializar os escritores da nossa região, sabe? E valorizá-los. Nós temos uma nova safra de escritores aqui na nossa região, que a gente precisa ter esses espaços para que eles mostrem justamente isso. E a gente tem recebido aqui muitos desses, né? Eu acho que esse espaço, esse incentivo, essa vontade, né? Abraçada através desses equipamentos, faz com que essas pessoas possam ter, né? Cada vez mais condições de, quem sabe, lançar um livro, de lançar, sei lá, aquilo que mais desejar. Enfim, eu acho que ter as oportunidades já são muita coisa, né? Exatamente. Olha, vocês não imaginam como é caro lançar um livro no Brasil. É muito caro, o objeto é caro. E, às vezes, a gente tem essa impressão de que é caro também comprar. Mas a gente dá 50 reais numa lanchonete, às vezes num hambúrguer, né? Mas num livro a gente não faz isso. Num streaming, se a gente for contar os nossos streams, a gente dá muito mais do que isso. É verdade. Então, é uma questão cultural, né? Ler não é fácil. É uma tarefa que exige um silêncio interior ou exterior, uma construção, uma concentração que a internet está nos tirando. Mas, por que eu falo também do preço? Porque esses grupos de leitura, além de propiciar esse momento ancestral de roda de conversa, de incentivo, de apoio, e o bom da literatura é isso. Porque, embora você tenha amado, lido e relido, alguém vai apontar algo que você não percebeu. É verdade. Isso é genial. E também de ali formar-se um pequeno circuito de fruição e de comércio daquele livro. Então, cada livro que é comprado, isso é bem concreto, você incentiva aquela pessoa a comprar, porque é verba que, para entrar, ela pode investir em um próximo. Então, até digo isso. A gente tem que ter iniciativas mais diretas de apoio. Então, muito sucesso para você. Troque isso por quanto é que está seu livro. Então, muita luz para você. Eu quero comprar. Qual é o seu Pix? Então, acho que isso é importante para a gente, como leitor e consumidor, se acostumar. E também que o artista possa entender. Eu tenho um público. Eu consigo. Então, vale a pena escrever e lançar. Exatamente. Recado. Além de desejar, fazer o Pix também. Eu também sou desse. Tem que rezar muito, tem que pedir muito, mas também tem que agir, né? Agir. Fazer da palavra ação, porque senão não terá valido toda a reza do mundo. Tem. Tchau. Tchau.